Hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar E então eu posso livre andar O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou Sem culpa então me tornou O passado jamais tem poder Pois não sou, nele vou viver Posso amar Toda morte e um sofrer Não me assustarão jamais Pois foi ele que venceu em meu lugar Jesus Cristo, rei do rei Nos trouxe a redenção, a esperança retornou Graça e paz nos revelou Vivo hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar E então eu posso livre andar O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou Sem culpa então me tornou O passado jamais tem poder Pois não sou, nele vou viver Posso amar Toda morte e um sofrer Não me assustarão jamais Pois foi ele que venceu em meu lugar Toda entrega Toda entrega Vou me entender Aos seus pés vão me lançar Toda entrega Vou me entender Aos seus pés vão me lançar Toda entrega Vou me entender Aos seus pés vão me lançar Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar O passado jamais tem poder, pois novo sou, nele vou viver Posso amar Toda a morte do sofrer, não me assustarão jamais Pois foi ele que venceu em meu lugar Jesus Cristo, rei dos reis, nos trouxe a redenção A esperança retornou, graça e paz nos revelou Jesus Cristo, rei dos reis, nos trouxe a redenção A esperança retornou, graça e paz nos revelou A esperança retornou, graça e paz nos revelou A esperança retornou, graça e paz nos revelou Amém.